Olá pessoal, vamos conversar hoje sobre o desenvolvimento embrionário do sistema nervoso. Eu sou o professor Jerry Borges, do Departamento de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Labras. O desenvolvimento do sistema nervoso é um dos primeiros a ser observados entre os sistemas orgânicos no organismo humano, e um dos últimos, talvez o último, a terminar o seu desenvolvimento completo. Talvez esse desenvolvimento completo nunca termine, acabe durando por toda a vida. O início da formação do sistema nervoso se dá entre o 14º e 17º dia, através de diferenciação celular observada a nível do ectoderma embrionário. Posteriormente, ocorrerá o processo de neurulação, ainda no primeiro mês de desenvolvimento embrionário, em seguida de proliferação, migração neuronal e diferenciação. Em um período posterior, em torno da metade do período gestacional, começa a ocorrer o processo de apoptose. Ou seja, o grande número dos neurônios formados vão ser, por razões desconhecidas, destruídos. Um pouco depois, começa a ser observado o processo de formação das sinapses, que vai ocorrer até o período da adolescência, e o processo de formação da mielina, que começa no final do período gestacional, que vai ocorrer até a idade adulta. Vamos começar agora, então, a observar o início da formação do sistema nervoso. Eu tenho aqui um embrião, 16 dias, e nesse embrião está ocorrendo o processo de migração celular para formar os três tecidos definitivos do embrião. Ou seja, o ectoderma, que se formou agora a partir da diferenciação da linha em nó primitivos. As células do ectoderma vão migrar, formando o endoderma e o mesoderma embrionários. Mesoderma indicado em azul claro, endoderma embrionário indicado de amarelo. Observe que durante esse processo também se forma a notocorda. A notocorda é chave para esse processo, porque a notocorda, além de ser um eixo de sustentação do organismo, ela é uma fonte de compostos e indutores, que vão transformar, proporcionar, indicar a outros tecidos que é momento de ocorrer a sua diferenciação. Um dos tecidos que se diferencia devido à presença da notocorda é o ectoderma, que vai passar a se diferenciar nesse momento em ectoderma neural ou neuroectoderma, um tecido que vai posteriormente dar origem ao sistema nervoso. Esse tecido vai se formar nessa região aqui. Aqui, então, abaixo, a nível do mesoderma, se forma a notocorda. Primeiro processo de notocorda, depois de notocorda, como vocês conhecem, e acima dele, exatamente em cima dele, exatamente acima dele, forma uma diferenciação que vai dar origem ao neuroectoderma. Aqui podemos ver o embrião na fase trilaminar, no início da terceira semana de desenvolvimento embrionário. Podemos ver, então, aqui acima, um embrião com 15 dias, um com 18, um com 19 e um com 20 a 21 dias. Podemos ver, então, nessas figuras, o início da formação do sistema nervoso, que é indicado aqui através dessa região azulada, conforme vocês podem ver. Abaixo dele, ou seja, a nível de mesoderma, esse sistema nervoso se formando está a nível de ectoderma, como já descrito anteriormente. Abaixo dele, nós temos a nível de mesoderma, a notocorda é indicada aqui em laranja. Podemos ver, então, que esse sistema nervoso em formação vai se formar exatamente acima da notocorda em desenvolvimento, e vai acompanhar o alongamento progressivo do embrião ao longo do seu processo de desenvolvimento. Também aqui pode ser vista a presença das placas cloacal, da placa pré-cordal, e também a linha e nó primitivos locais através dos quais irão migrar as células para formar o mesoderma embrionário do endoderma. Vamos passar agora a descrever o processo de neurulação, as primeiras etapas de transformação observadas no sistema nervoso. Esse processo ocorre no início da terceira semana. Aqui, então, nós temos um embrião de 18 dias, onde pode ser observado uma visão superior, e um corte transversal desse embrião aqui na figura B. Podemos notar que, a partir da retirada da gravidade amniótica, é possível ver um tecido mais externo, o ectoderma de revestimento, que no futuro vai dar origem ao epiderme, e o neuroectoderme, formado a partir de indução da notocorda. Esse neuroectoderme está abarcando agora o antigo nó de Hansen e a linha primitiva. Podemos ver que, nas bordas do neuroectoderme, há um outro tecido também de origem neural, chamado de pega neural. Enquanto que o neuroectoderme, ou o ectoderme neural, nesse momento, é chamado de placa neural. É a primeira etapa de diferenciação observada no sistema nervoso. Vamos agora observar a partir de um corte transversal na região cefálica desse embrião. Podemos ver, então, abaixo do saco vitelino secundário, acima da cavidade amniótica, o ectoderma de revestimento aqui, a região mais planquinopleura e esse embrionário é indicada aqui, formada pelo mesoderma e esse embrionário folheto interno e dos amnioblastos, e aqui embaixo, pelo mesmo ectoderma e pelo endoderma e esse embrionário. Podemos ver que o disco embrionário, nesse momento, possui embaixo o endoderme embrionário, comando teto de saco vitelino, o mesoderme intreembrionário, no interior desse mesoderme intreembrionário, está presente a nota corda, e acima temos o euroectoderme, representado aqui na forma de células altas, prismáticas, denominadas placa neural. E na região limítrofe, ou seja, separando a placa neural do ectoderma de revestimento, nós temos a região das pregas neurais, que vão fazer, vão estar posicionadas em torno, delimitando externamente toda essa região da placa neural. Vamos agora passar a observar um embrião com 20 dias. Nesse período, a placa neural está se transformando em sulco neural, a partir de um afundamento em direção à região do mesoderma. Junto com esse afundamento, nós temos uma elevação das bordas, ou seja, uma elevação das pregas neurais. Isso pode ser visto a partir de uma visão superior aqui, em que temos o ectoderme de revestimento, indicado nessa cor marronzada, a região do neuroectoderme na forma de sulco neural, indicada com posicionamento mais interno. Delimitando as duas regiões, nós temos as pregas neurais. A partir de um corte transversal nessa região mediana do embrião, nós podemos ver o sulco neural, ou seja, esse afundamento da região do neuroectoderma em direção ao mesoderma, ou seja, em direção à parte interna do embrião, a notocorda localizada logo abaixo, as pregas neurais delimitando esse sulco neural, e externamente o ectoderma de revestimento. O restante, vocês já conhecem, já foram descritos, esses itens aqui, já foram todos descritos em outros vídeos. Vamos agora adiantar um pouco mais e observar um embrião 21 para 22 dias. Nesse momento ocorre a etapa de fusão das bordas do sulco neural. Essa fusão vai ocorrer a partir da região mediana, como pode ser claramente visto nesse embrião aqui, com uma vista superior. a região mediana dele, os dois lados das regras neurais estão se encontrando, fazendo um fechamento e delimitando uma região de um tubo. Esse tubo é o tubo neural, que começa a se formar, então, na região mediana, vai progredindo em direção às extremidades caudal e cefálica, conforme vocês vão ver mais à frente. A partir de um corte anversal na região mediana, nós vamos ver, então, a futura região dos somitos, o mesoderma intraembrionário intermediário, os mesodermas intraembrionários laterais, somático e visceral, a nota corda aqui, a região mesoderma mesenquimal, acima nós vamos ter a região do ectoderma, que acabou por se fechar, e temos o tubo, que é denominado tubo neural. Esse tubo que é a região que está se fechando aqui na porção mediana do embrião. Acima dele, as duas pregas se encontraram e formaram o que a gente chama crista neural. Essa crista neural, então, ela é formada após a junção das duas pregas neurais observadas na periferia do neuroectoderma. Temos que ver que há duas aberturas nesse momento, uma abertura anterior e uma abertura posterior. Essas aberturas são os chamados neuróporos, que vão comunicar até esse momento a região do tubo neural com a cavidade amniótica. Esses neuróporos vão se fechar no final, nos últimos dias desse primeiro mês de gestação, conforme vai ser observado posteriormente. Temos agora uma visão desse tubo neural a partir de um posicionamento lateral aqui e que foi retirado da membrana amniótica, ou seja, a esplanquinopleura ex-embrionária foi recortada para podermos ver esse embrião com posicionamento lateral aos 25 dias. Podemos ver que o neuróporo anterior está presente, mas ele deve ter o seu fechamento nesse dia ainda. O neuróporo posterior vai se fechar com 27 dias, ou seja, daqui a dois dias. Vemos agora a projeção de uma série de somitos que estão se direcionando da região cefálica para a região caudal. Aqui, foi retirado também a região do saco vitelino secundário para razões de simplificação. Temos o coração se desenvolvendo aqui na região denominada eminência cardíaca, já descrito em um outro vídeo, não é isso? E aqui, nós vamos ter a região das vesículas encefálicas que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Elas estão começando a se formar nesse momento. Um corte longitudinal, mediano nesse embrião vai nos dar essa vista aqui, essa visão. A área cardiogênica está aqui, os tubos endocárdicos se fusionando, e nós temos aqui a cavidade pericárdica, esse aqui é o intestino primitivo, aqui é a membrana bucofaringe, vai se formar a partir da placa pré-oral pré-cordal, essa aqui é a membrana cloacal ou anal, vai se formar a partir da placa anal ou cloacal, essa região inteira que é o intestino primitivo. Acima dela se forma um tubo, esse tubo, nesse momento, tem uma pequena abertura aqui, um neuróporo postral ou cefálico, e uma outra abertura aqui, o neuróporo caudal. É um tubo que vai percorrer todo o embrião e que vai se localizar logo acima da notocorda, que depende da notocorda para a sua diferenciação, conforme já citado anteriormente. Então, esse é o embrião com 25 dias já em fase final de neurulação. Vamos fazer mais alguns comentários sobre o processo de neurulação a partir dessa figura que nos mostra o processo do ser humano com uma visão superior do disco embrionário e laminar. Aqui nós temos um embrião com 19 dias, um com 20, outro com 22 e um com 23 dias. Reparem que esse embrião possui paca neural, ou seja, a primeira diferenciação do neuroectoderma, mas na região mediana dele já começa a se formar o suco neural. Essa formação começa na região mediana e vai se prolongar na direção cefálica. Então, aqui, com 20 dias ainda temos um pouco de taca neural, mas um desenvolvimento maior do suco neural. Nesse momento já são visíveis aqui os primeiros somitos. O embrião de 22 dias já começa a se formar o processo de transformação do suco neural no subneural. Também essa transformação ocorre pela região mediana que vai transcorrendo, vai ocupando o restante do embrião com direcionamento cefálico e direcionamento caudal. Nos 23 dias temos bem estabelecidos uma abertura anterior, neurópro anterior e uma posterior, neurópro posterior. Essas aberturas vão se fechar com 25 e 27 dias respectivamente. Pode ser visto que esse embrião já está com o processo de dobramento bem adiantado e nele também está bem visível a formação dos somitos que começam na região cefálica e derivam-se para um posicionamento para uma região caudal. Nesse processo ocorre a formação de uma placa que vai se dobrando formando um sulco e vai se fechar formando um tubo. As duas regiões superiores são as pregas que se juntam formando a crista neural. As células da crista neural vão migrar formando várias estruturas no interior do embrião conforme eu vou descrever posteriormente.